A gente aqui é a BR-101, essa estrada que corta todo o país, né? Quem quiser viajar os estados do Brasil, é só seguir a BR-101. Eu estou vindo da cidade de Propiar, nós tivemos um encontro de rádio difusão comunitária. Eu parei aqui nessa barraca, rapaz, para comprar uma água. Falar aqui com o senhor. Alô amigo, oi amigo, tudo bem? E aí rapaz, beleza? Dê licença aqui, sua barraca. Como é seu nome? Meu nome é Mauro. 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 Mauro, que lugar é esse aqui, Mauro? Aqui é povoado Canoa de Cima, Porto Real do Colégio, Alagoas. Canoa de Cima? É, Canoa de Cima. É município de Porto Real? Porto Real. Ô rapaz, que coisa boa. Ah, o senhor vem daqui há muito tempo? Há 32 anos. Não entendi. 32 anos. 32 anos é muito tempo? É tempão, é muito tempo. Rapaz, então para muito os caminhoneiros aqui? Rapaz, para, para. Comprar uma água, um pouco de... Caminhoneiro, carrinho pequeno, vende São Paulo, vende Brasília, vende o Rio. O Rio. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essa estrada aqui corta todo o país, né? Essa estrada corta o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Seu Mauro, mas rapaz, eu achei bonita a sua banca aqui. O senhor vende aqui, isso aqui é o que? Batata, né? Isso é batata doce. Batata doce? Isso. Ô rapaz, seu Mauro, uma ré bonita aqui, viu? Mendoim, não é isso? Isso. Deixa eu ver mais aqui. Melão. Melão, deixa eu mostrar aqui essa batata. Aqui é o que? Ninhame, né? Ninhame. Melancia. Isso. Banana. Abacaxi. Quanto é o abacaxi? 2,50. Não, abacaxizão desses, 2,50 é barato. É barato. E esse aqui, seu Mauro? Melão. Esse é melão, né? Melão. Melão. Quanto é o melão? Melão é 4 reais. 4 reais? É, a unidade. Ah, a unidade. Feijão. Quanto é o quilo de feijão? 3 reais. Carioquinha. E esse aqui, seu Mauro? É fava, é? Fava. Ô rapaz, isso aqui é branquinha, né? Essa é a branca. Branca. Essa é a ureia de velho. A ureia de velho é essa colorida. Aparece com a lavandeira, né? O senhor sabe o que é lavandeira? Sei. É um pássaro bonito, né? Certo. Ô seu Mauro, e quanto tá o quilo dessa fava aqui? A fava tá de 8 reais o quilo. 8 reais. Feijão preto. Feijão preto, 4 reais. Feijão preto, o pessoal faz feijoada, né? Faz feijoada. Seu Mauro, por que o pessoal só faz feijoada e feijão preto? O que é que... Aquilo é mais gostoso. Que é? É. Ah. Seu Mauro, e esse aqui? Esse roxinho mais escuro. Melão couro de sapo. Não, não entendi, seu Mauro. Couro de sapo. Couro de sapo. Rapaz, já pensou. Vamos mostrar. Chegou o pessoal aqui. Vamos pra cá, rapazes, estamos aqui filmando o Rafael. E esse cacho de coco, seu Mauro? Cacho de coco grande danado é esse? Rapaz, aí não é só um, não. Hein? Não é só um, não? Ô Lucifada, pega dois cocos aí pro Marcelo. Rapaz, ô seu Mauro, não é só um cacho de coco não isso aqui? Aí dá uns 5 cachos. Uns 5 cachos. É. Bonito, rapaz. Quanto tá o coco gelado, seu Mauro? Gelado é 2 reais. 2 reais? É. Pois tá um preço bom, viu? Tá bom. E tem mais o que aqui, seu Mauro? Tem manga. Tem manga. Essa manga grande é essa aqui, rapaz. Olha. Essa é bonita, olha. Não é, seu Mauro? Essa é a manga. Quanto tá essa manga, seu Mauro? 3 manga é 2 reais. 3 por 2? 3 por 2. Mas tá muito barato. Aqui é o ovo de capoeira? É ovo caipira. É ovo caipira? Isso. Esse aqui é o segundo melhor alimento do mundo, viu? Tem maçã também, né, seu Mauro? Ela já vai trazendo maçã. Maçã. E aqui é mel, é? Estou aqui, eu tirava mais nome. Ah, aqui é mel, é? É mel, patrão. Mel, rapaz. E quanto é o litro desse mel? 3 reais o litro, patrão. 30 conto? 30 conto. Mel puro mesmo? Esse é o puro. Me diga uma coisa, seu Mauro. E que mel preto danado é esse aqui? Não, esse aqui não é mel. Esse é lambedor. Isso é lambedor. Hein? Esse aqui é lambedor, patrão. Esse é lambedor, seu Mauro? Para curar a gripe. Cura a gripe e o que mais, seu Mauro? Cura tudo. Tudo? Até tuberculoso. É. É topado. Mostra aí, seu Mauro, mostra aí. Isso é escurinho. Isso é feito de quê, seu Mauro? Isso é feito de mel. Isso é o senhor que faz? É, não, patrão. Não, já compra. É. A pessoa que... Já compra. Já compra, né? Isso. Pô, seu Mauro, eu gostei muito aqui. Eu já comprei também aqui um coco gelado. Eu desejo assim uma boa sorte para o senhor. Certo? E felicidade, tá bom? Obrigado, obrigado. Um grande abraço de todos que fazem a rádio comunitária Tapera FM de São José da Tapera. Isso. Valeu? Sertão de Alagoas. Vou descer para o sertão agora. O senhor conhece Tapera? Conheço. Conhece, né? Conheço. Quando passar no Pato de Queijo, pronto, a rádio fica ali na L220. E é? Tá bom? É. Ali em frente da Pato de Queijo. Tá bom? A L220 é que segue de Arapiraca. De Arapiraca, Delmiro, Gouveia, essa região. Isso. Pois um grande abraço para o senhor e boas lindas, tá? Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Vem com o seu trabalho também lá. No sertão de Alagoas. Sertão de Alagoas. Mostrar aqui. O couro de gel. O couro de gel é aquele ali. O couro de sapo. O couro de sapo. É o melão. O couro de sapo, pessoal. Isso aqui, ó. Eu não sabia, não. Tchau, seu Mauro. Tchau, meu jovem. Vai com Deus. Tchau.